Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as nossas compras de reposição do mês de outubro. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês. O lugar que a gente gosta de lanchar é aqui, em frente ao açaí. É o melhor caldo de cana com limão, topzera que tem por aqui. É ou não é, amor? Tem um pastelzinho de forno que é de charque deles. É uma delícia, é bom demais. É top das galáxias. Hoje a gente vai fazer as compras aqui no açaí. Esse tá de R$16,20. Ele é de 60 metros, vem 12 unidades. Vou levar desse aqui pra gente experimentar o floco dele como tá bonito. Acho que eu vou levar só dois, mas em casa ainda tem. Esse aqui tá de R$16,50. E o milho de pipoca de Alain, já pegaste? Não. Aí, ó. Como vocês sabem, a gente ama o café, né? Então, a gente tava dando uma olhadinha aqui, ó. Esse dá Três Corações. Ele é um café gourmet. É cerrado mineiro, né? E eu tava dando uma olhadinha aqui nas características. Diz que o aroma, ele é intenso, frutado. E o sabor dele de frutas amarelas e chocolate. Ai, gente. A gente tem que experimentar, né? Então, ele tá de R$10,80. Vou levar. Se a gente gostar. Cadê, Alain? Se gostar desse, Alain? Ele vai pensar ainda. Vou deixar esse daqui, que a gente já tinha pego. Mas vou levar só esse aí mesmo. Já tô ansiosa. Já vou deixar aqui, ó. Já tá ansiosa, Alain? Chegar em casa vai fazer, ó. Duvido nada. E eu filmando, cortando tua cabeça. Alto, muito alto. A ponte é a torre Eiffel. Toma, leve sua caixinha. Alain não pode ver uma caixa, não. Eu vou levar um Sazon. Não é sempre que a gente leva, mas... Ah, não, eu pego. Obrigada. Vou levar o biscoito. Creme Cracker. Tá de R$5,25. E agora a gente tá viciado nesse aqui, né, Alain? Quem tá viciado é a Ruth. Com o creme que fizer tops. Ele com manteiga também. Levar dois. Vê só os mais branquinhos desse aqui. Tá ótimo. Eu vou levar dois desse pano de chão aqui, tá? R$6,99. Eu gosto de levar pelo menos meio sim, meio de não, né? Pra tá renovando os panos de chão. Tchau, 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 tchau. A gente já tá em outro supermercado. E a maçã aqui tá muito bom o preço. Tá R$4,69. A gente vai levar dessa maçã e ameixa. A cada 100 gramas, só é R$1,49. Vou escolher aqui. Ó, o morango também tá muito bom o preço. Tá R$6,00. Essa bandeja aqui, ela é de 250 gramas. A batata também tá muito bom o preço. R$3,99. E a cenoura, R$2,99. Vou levar daqui. Aqui a gente encontrou, ó. É desse aqui que a gente tá gostando. Desse de nata, né? Mas esse café de manteiga. É, emprestado de nata, mas não acha não. É, o de nata é difícil de encontrar. Aproveitar que esse achocolatado tá num preço bom. R$1,99. Vou levar três. As crianças que estão lá em casa, elas gostam. Vou levar o cremosinho desse aqui. Tá R$9,99. E vem 10 unidades. Agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que a gente comprou, tá bom? Desse lado aqui é o que a gente comprou no outro supermercado, né? Que eu falei pra vocês que o frango e a batata estavam no preço legal. Então, essa partezinha aqui foi o que a gente trouxe lá do açaí. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente trouxe dois arroz branco, dois cuscuz. A gente trouxe desse aqui, ó. É forte milho pra gente experimentar. Essa marca eu não conheço. Trouxe dois açúcar, um feijão. Eu vou mostrar bem rapidinho, tá gente? Só pra realmente vocês verem o que foi que a gente trouxe, de fato. Trouxe dois milhos de pipoca, que a Alain é apaixonada por pipoca. Trouxe um desse aqui de chocolate, né? Um biscoito amanteigado. Dois desse creme cracker, que é salgado. Esse aqui é de pão assado, né? Os dois. Trouxe esse mix de pimentas. Deixa eu colocar, né? No moedor da gente. Um orégano. Trouxe três chocolates desse aqui. Quarenta por cento, trouxe dois. Quarenta por cento, né? Meio amargo. E esse aqui é pra Alain, que é de amendoim. Trouxe só um leito condensado. Que ultimamente, gente, eu estou viciada na pipoca doce novamente. Então, é pra colocar na minha pipoca de chocolate. Trouxe um selecta, né? Que é o... Cadê? Deixa eu ver se foca. Milho, ervilha, batata, cenoura. Trouxe só milho e ervilha também. Aqui eu trouxe dois molhos de tomate, né? Tradicional. Trouxe um sazon. Geralmente a gente não usa muito, mas eu gosto de ter em casa. A gente trouxe três desse ketchup picante, porque é o preferido de Alain. E já faz uns dois meses que a gente não compra, porque não tinha nem o açaí e nem no outro supermercado que a gente fazia compra, né? Que é o superfácil. Aí, só tem um pouquinho no pote, né? Que ele bota esse aqui no... Ele só faz repor, né? No pote dele. A gente trouxe esse café aqui, é um da Três Corações, né? Gourmet, como eu mostrei lá pra vocês. Ele tem o sabor de frutas amarelas e chocolate. Ai, gente, já tô ansiosa pra provar esse aqui. E de salgadinho, Alain trouxe lá do açaí só esse aqui, que é um de frango grelhado. Trouxe um iogurte desse aqui, que eu gosto. E esse aqui é pra lã, leite fermentado. Ele gosta mais desse aqui. Eu trouxe um coador. Geralmente, quando a gente faz um chazinho, a gente gosta de coar nesses aqui de pano, que é melhor. Trouxe essas duas barrinhas aqui de sabão de coco. Porque vocês sabem, né? Que eu amo sabão de coco e prefiro lavar a louça com sabão em barra do que o detergente. Trouxe esse sabonete líquido, que eu gosto de lavar o rosto com ele. Trouxe também esse hidratante. Ele é bem cheiroso. Trouxe esse pato aqui, né? Cinco em um, que eu particularmente gosto muito de usar. Trouxe duas águas sanitárias. Essa daqui. Trouxe seis sabonetes. Esse aqui é pra lavar o rosto. Eu gosto bastante de usar esse aqui da Dove, original. Esse aqui é pra Alana, né? A minha enteada. Eu gosto de comprar sabonete de bebê mesmo. Aí eu comprei quatro sabonetes. Três desse aqui, de rosas de Versailles, com olhos florais. Ai, gente, esse aqui é muito gostoso o cheirinho dele, tá? E trouxe esse daqui também. Só um desse outro aqui. Trouxe esse kit aqui, né? De shampoo e condicionador. Eu gosto bastante desse aqui, que são seis olhos, né? De flores preciosas. O cheirinho dele é maravilhoso. Trouxe um fio dental. Um creme dental. Trouxe desse bem grandão aqui, tamanho família. Que dura no mínimo uns dois meses aqui em casa. É 220 gramas. Trouxe um papel alumínio. Trouxe dois panos de chão. Esse aqui, ele não é tão pequenininho, ó. Tem um tamanho bom. Aqui, ó. Trouxe dois e trouxe esse papel higiênico. Ele é de 60 metros e vem 12 unidades. Deixa eu mostrar pra vocês esse lado aqui, tá? Eu trouxe banana, cebola. Trouxe tomates. Aqui eu tenho laranjas. Trouxe quatro. Manga. Trouxe só uma mesmo. Essa manga rosa aqui, eu amo. Trouxe uma selga. Aqui eu trouxe kiwi. Aqui eu tenho limão. Alho. Trouxe macaxeira. Que muita gente conhece como manzioca, aipim. Mas eu chamo de macaxeira. Trouxe só um. Coentro. E trouxe batata doce. Aí, pra finalizar o do açaí, gente. A gente só trouxe de carne de lá. Só esse figa do bovino. E esse filé mignon aqui, de porco. Então, deixa eu mostrar pra vocês logo quanto que deu as compras lá no açaí, tá? Lá no açaí. Deixa eu mostrar aqui no claro pra vocês. Foca, querido. Focou. Lá no açaí deu R$339,88, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que a gente comprou nesse outro supermercado. Que ele é próximo lá do açaí, tá? Daí a gente trouxe três filés de peito. De um quilo cada. Trouxe a batata, né? Que é dois quilos. Ela foi R$16,50. Trouxe batata. Que tava bem bonita. Trouxe essas maiores. Trouxe três cenouras. Trouxe maçã. Aqui eu tenho ameixa. Trouxe essa bandejinha aqui de morango. Como eu falei pra vocês, tava no preço muito bom. Trouxe esses dois tridentes aqui. Tava de R$1,60, se não me engano, cada um. Trouxe esses achocolatados aqui. E esses suquinhos. Trouxe um de morango. Um de laranja. Um de maracujá. Porque quando as crianças estão aqui em casa, é mais fácil pra elas, né? A gente, a maioria das vezes, tá com preguiça de fazer. Então, já tem pronto. Trouxe creme de leite. Na verdade, o valor tava parecido com o do açaí. Mas eu esqueci de comprar lá. Opa! Então, a gente comprou lá. Ainda bem que eu lembrei. Alan trouxe esse amendoim aqui pra ele. A gente comprou também esse biscoito amanteigado. Que é o nosso preferido do momento. Que é de manteiga. Quase que eu ia esquecendo, gente. Ó, deixa eu botar aqui em cima da batata mesmo. Nesse supermercado aqui que eu comprei essas coisas, a gente comprou esse saquinho aqui de cremosinho. Que vem 10 unidades. E a gente, inclusive, já tinha até aberto no carro mesmo. Porque, ó, não precisa nem genzar. Porque ele vem com essas embalagens assim, individuais. E já é prontinho, tá? Tirar e comer. Então, ele é sortido, né? São vários sabores que tem aqui. Esse aqui é o de graviola. Esse aqui é de leite condensado. Tem de... Esse aqui antes chamava de pedacinho do céu. Mas aqui tem dizendo blue, né? De azul. Tem de maracujá. O que a gente comeu no carro era de frutas tropicais. Que é o meu preferido. Tem de uva. Tem vários sabores aqui. Alan trouxe essa bolacha aqui, suíça. Aí, Alan trouxe as pipocas dele, né? Trouxe duas de pizza, duas de cebola e duas de churrasco. Só pra não dizer que não trouxe as pipocas dele, tá, gente? Então, nesse supermercado aqui, a gente pagou... Deixa eu vir aqui no claro novamente. Aqui. R$137,00. Mas eu vou deixar aqui calculadozinho pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. De se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que eu postar. E até os próximos vídeos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho